Hoje o Brasil em Ação foi para as ruas, o Marcelo Moraes vai mostrar para a gente como está o Capital Moto Week, vamos ver. Bom dia minha querida, bom dia a todos vocês que estão assistindo o Def no ar nessa manhã de quinta-feira. Cheguei cheio da marromotoca, jaquetão. Estou no Capital Moto Week, o maior evento de motociclismo da América Latina. Gente, eu estou impressionado, eles estão esperando aqui de hoje, dia 21 de julho até o dia 30, 800 mil pessoas frequentando aqui a Granja do Torto. Vai ter música, vai ter espaço para criançada, vai ter muita coisa desse mundo da moto, eles chamam do lifestyle do motociclismo. Para você que gosta ou para você que quer conhecer, 21 a 30, 55 milhões de reais na economia, mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. É empreendedorismo na veia e você vai acompanhar no Brasil em Ação de hoje o seu Brasil em Ação. Vem! Eu estou impressionado pelo que eu estou vendo, ameaça, estou frustrado também, porque como um brasiliense como eu nunca tinha vindo nesse evento. E realmente é um negócio enorme, né? Parabéns, obrigado por estar aqui no Brasil em Ação. Que é isso, eu que agradeço o convite. Realmente a gente gosta de arrumar confusão, né? Se fosse fácil, não tinha graça e qualquer um fazia. Então aqui a gente tem hoje 250 mil metros quadrados de área construída, são cerca de 2 mil motoclubes de todos os estados brasileiros, de mais de 10 países em 5 continentes que são esperados para frequentar o festival esse ano. Vocês ficaram dois anos aí como quase todos os empresários, principalmente da área de eventos, fora. Tem uma demanda reprimida para esse capital, vocês já sentiram isso, esse capital Moto Week? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Foram dois anos extremamente desafiadores, né? O que a gente faz é juntar pessoas e experiências. Então tem sim uma demanda reprimida, a gente já vinha sentindo isso pela presença dos motoclubes que montam espaço aqui dentro. A gente já vinha esgotado desde 2019. Tivemos ali uma lista de espera do dobro de espaços que a gente já tinha disponível. E agora, de maneira geral, o público também que vem curtir os shows, que vem viver a experiência Moto Week, também já tem sinalizado bastante essa vontade de voltar a viver aqui esse festival. E que pese aqui também ter muita gente fora, dá uma ativada na economia do DF representativa. Em 2019, a gente movimentou a economia do Distrito Federal, fora dos muros da Grande do Torto, fora dos muros do evento, em cerca de 55 milhões de reais. Então a gente está falando de dinheiro novo, dinheiro de turista nacional e internacional que vem para a cidade e consome restaurante, aplicativo, táxi, enfim, consome na cidade. Hoteis, bares, restaurantes, toda essa parte de transporte, logística, todo mundo consumindo aqui. Isso. E os hotéis, para agora, a gente tem notícia de que já estão absolutamente lotados, o que é uma boa notícia, né, que significa que o pessoal está realmente vindo aqui para conhecer a nossa capital. A Juliana é sócia do Pedro aqui no Capital Moto Week, também pega para valer. É a mulherada não só na coordenação do evento, desde o início, desde a primeira edição, né, Juliana, mas também a mulherada frequentando o Capital Moto Week agora? Com certeza, mas isso, desde quando nós começamos, em 2010, o número era 97% masculino. Impressionante. E em 2019, estávamos meio a meio. E os 3% eram só acompanhantes, provavelmente, muito pouca mulher, provavelmente, como motociclista. Sim, muito pouca mulher, muito pouca mulher. Mas aí começamos a entender que era por causa da estrutura para recebê-las. Então, por isso que tem o Lady Bikers, que é um palco que nós trazemos entretenimento para a família, para as crianças, o Motokids, que é um parque de diversões. Então, daí, fomos abraçando essas necessidades delas, para elas poderem se divertir também. Juliana, essa parte de acessibilidade também foi uma preocupação de vocês, especialmente para esse ano? Sempre é, sempre foi, porque tem muitos motociclistas que precisam desse cuidado, desse carinho. Mas esse ano viemos bem robustos, com a coordenadora, que é a consultora, que é a Dani, e ela é cadeirante. Então, ela nos orientou a fazer todo um festival acessível para todos os PCDs. Lembrando que o PCD com seu acompanhante não paga para entrar aqui no Mó. É para a família toda, gente. Está todo mundo convidado. Vem conhecer as nossas delícias gastronômicas, os mais de 70 shows, no palco principal e nos três palcos temáticos. O que vai ter no palco principal? Você tem lembra de cabeça, rapidinho? No palco principal, começamos com o Raimundo, nosso embaixador, Pete, e antes dela, Rock Beats, com a Dani Firme, nossa embaixadora. Nesse primeiro final de semana? Nesse primeiro final de semana. Vou na ordem. Depois temos Biquíni Cavadão, depois Blitz no domingo, que é uma novidade. Temos shows de bandas nacionais no domingo. No outro final de semana teremos Detonautas, Dead Fish, Paralama do Sucesso e Capitão Inicial. Não percam, é imperdível realmente. Festival espetacular na nossa cidade, são filhos da terra, começando com o Raimundo. Quando a Ana falou Raimundo, eu já arrepiei, né, o Digão e companhia. Um abraço para todos vocês, vai ser um sucesso absoluto. E fechando, no dia 30, nada mais nada menos com o Capitão Inicial, que já é histórico, e eles fazem um show histórico no encerramento do Capitão, né? Todo mundo convidado, esperando vocês aqui. Vem! Já impressiona os adultos, imagina as crianças, bom demais. Parabéns, Marcelo. Ficou linda a reportagem. A reportagem.